Em busca de uma geladeira Frost Free mas não sabe como escolher? Este vídeo é feito sob medida para você. Aqui no Descubra Promo apresentamos uma seleção exclusiva dos 3 melhores geladeiras Frost Free para uma família de 4 pessoas, para atender a todos os gostos e orçamentos. A mais vendida, a melhor avaliada e a de melhor custo-benefício, tudo em um só lugar. Antes de começarmos essa emocionante jornada, aperte o play e venha conosco descobrir essas maravilhas. Não se preocupe, deixamos tudo organizado para você na descrição, com os links para os melhores preços encontrados na internet para cada modelo. Ao comprar pelos links indicados, você garante ofertas incríveis e a opção de parcelamento em até 10x sem juros. Não perca essa chance e adicione o produto ao carrinho agora mesmo para não perder a oferta. A diversão está prestes a começar. Vamos começar com geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros BRM44HB. É um modelo duplex com capacidade de 375 litros, oferecendo amplo espaço para armazenamento. Equipada com a tecnologia Frost Free, elimina a necessidade de descongelamento manual, proporcionando maior comodidade. Seu design na cor branca confere um visual clean e moderno à cozinha. Possui prateleiras removíveis e ajustáveis, permitindo uma organização flexível do espaço interno. Além disso, conta com gavetas específicas para frutas e legumes, contribuindo para a conservação dos alimentos. Conta com mais de 136 avaliações e uma classificação de 4,4 de 5 estrelas, você encontra este modelo por R$ 2.875. Confira os detalhes e o melhor preço no link da descrição. Agora, a geladeira Consul Cycle Defrost Duplex 334 Litros CRD37EB. É um eletrodoméstico duplex com capacidade de 334 litros, ideal para famílias médias. Possui sistema Cycle Defrost, que ajuda a evitar a formação excessiva de gelo no congelador, proporcionando praticidade. O freezer é de supercapacidade, permitindo o armazenamento eficiente de alimentos congelados. Seu design em branco confere um visual clean e versátil. Mais de 130 avaliações e uma classificação de 4,5 de 5 estrelas, você encontra este modelo por R$ 2.445. Garanta o melhor preço comprando pelo link recomendado. E finalmente, apresentamos a geladeira Panasonic Frost Free 387 Litros BT41. É um eletrodoméstico espaçoso e eficiente com capacidade de 387 litros. Possui classificação energética a mais mais mais, o que a torna muito econômica. Além disso, conta com tecnologia Frost Free, eliminando a necessidade de descongelamento manual. Seu design em branco confere um visual clean e moderno à cozinha. Dispõe de prateleiras ajustáveis, gavetas específicas para frutas e legumes, e compartimentos para armazenamento organizado. Com mais de 65 avaliações e uma classificação de 4,6 de 5 estrelas, você encontra este modelo por R$ 2.925. Compre agora pelo link recomendado e pague muito mais barato, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Se gostou da nossa seleção, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Comente qual foi a sua geladeira escolhida. Compartilhe o vídeo com quem está em busca de uma geladeira para a família. Agradecemos pela visita e nos vemos no próximo vídeo.